E diz assim no livro de São Tiago 1, capítulo 19, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Escolhi da dedo para o dia de hoje, né? Talvez hoje você já esteja irada ou irado, já tenha falado mais do que deveria. Deus é misericordioso, a gente fala aí, me perdoa, me ajuda a refazer essa história, me dá sabedoria para começar de novo e a gente pode. Cada instante é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Por isso que a gente celebra o momento agora e vive o dia de hoje. Não adianta a gente também olhar para o ontem, olhar para o que a gente fez e ficar com peso carregando culpa. A culpa paralisa, não leva a gente a lugar nenhum. Ao contrário, a gente entende que pode fazer diferente e faça diferente. Você pode reescrever a sua história. Outro dia eu já estava falando com uma pessoa que dizia para mim que a história dela era marcada de coisas ruins. E por causa disso ela estava se punindo. Você pode recomeçar a sua história. Você pode começar a sua história a partir de agora deixando marcas positivas, fazendo coisas boas para as pessoas que são importantes para você. E se você ainda não entendeu que alguém é importante para você, você precisa olhar o amor de Deus, recebê-lo, sentir amor por você e deixar esse amor que é gigante expandir. Tá bom? Aí assim a vida vai ser cada vez melhor. Vamos em frente? Estamos juntos e com ele podemos mais. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente.